Boa tarde, estamos lá com o Vale Urgente, o Vale Urgente dessa segunda-feira, boa semana pra você, 13 de fevereiro de 2017. Hoje nós temos uma novidade aqui no nosso programa em parceria com a Band FM. Mas antes pedir desculpa pra vocês que a minha garganta, essa temperatura oscilante aí, né, e calor intenso, minha garganta não tá muito boa hoje. Positivo, Tony. Tá, então me perdoe aí se houver alguma falha. Hoje nós vamos receber aqui ao vivo pra falar com a população de São José dos Campos. Vou apresentá-lo a você, munícipe de São José, que acreditou, né, depositou seu voto, elegeu o atual administrador. Então você vai conhecendo pouco a pouco quem são aquelas pessoas que vão administrar a sua cidade. Porque o prefeito foi eleito, só que ele não administra sozinho. Ele tem um grupo, né, à sua volta. E hoje eu vou apresentar a vocês o secretário de Defesa do Cidadão. E você vai conversar aqui com o secretário Leônidas pra saber mais detalhes. Eu apresento ele daqui a pouco mais detalhado pra que você possa fazer as suas perguntas também com relação à Guarda Civil Municipal, a Defesa Civil, que é um órgão importante na nossa região. Sempre falo com orgulho aqui que eu sou voluntário da Defesa Civil, mas durante quatro anos a administração não gostava de mim, né, e por esse motivo nem, nem, nunca fui solicitado pra ajudar em absolutamente nada. Eu fico com dó, né, desse grupo, porque é um grupo importante. São núcleos que são colocados, espalhados pela cidade e faz a diferença com toda certeza. Porque ninguém faz nada sozinho. É bom que você saiba disso. E hoje tem uma promoção, né, que nós vamos apresentar aqui já já, esse incêndio que teve numa empresa de ônibus. Aí a polícia vai ver se aqui foi criminoso ou não, mas é impressionante isso, né. 21 ônibus queimar assim do nada, né, complicado. E olha, pagar seguro pra ônibus é complicado, viu? A empresa que consegue pagar seguro pra um ônibus tem que ter muita bala na agulha. Porque o seguro de um ônibus dá pra comprar 10 durante o ano se você colocar na ponta do lápis. Então, eu não sei, né, hoje eu conversei com um dos responsáveis pela empresa Mimo, né, que teve os ônibus queimados. Bom, nós vamos agora ao vivo pro nosso estacionamento. Eu não sei se dá pra posicionar já lá, pode posicionar se você tiver condições, né, colocar aqui. Aí, ó, esse é o nosso estacionamento, a câmera é essa aí mesmo. Posicionar, tem uma viatura nossa. O que vai acontecer? Tá chegando ali a promoção. Olha, se você na rua encontrar esses meninos que estão chegando aí, encontrar esses meninos que vão descer do carro agora, você vai ganhar uma camiseta do Vale Urgente e uma camiseta também da Band FM. Olha a galera descendo do carro aí, é com eles que nós vamos conversar agora, né? E esse é o famoso pescoço. Como vai ser essa promoção, pescoço? Fala pra gente. Boa tarde, Tony. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores do Vale Urgente. É isso mesmo, é uma mega promoção. Todos os dias a Band FM tá em vários pontos da cidade. E você que passar no nosso pedágio, com a nossa nova viatura e falar com a gente, eu ouço a Band FM o dia inteiro e eu assisto o Vale Urgente, vai faturar essa linda camiseta do Vale Urgente. E não para por aí não, Tony, tem mais, hein? Tem mais, vai faturar também brindes da Band FM. E agora, uma surpresa que nem você sabia. Vamos lá. Essa é exclusiva. Você que tá assistindo o Vale Urgente aí agora, mora aqui perto, passar aqui agora e falar assim, eu assisti o Vale Urgente, vai levar um kit exclusivo, o Band FM, com camiseta, squeeze, copy e muito mais. Show de bola? Show. Então, ó... E tem que falar o seguinte, tudo bem? Tudo, Band. Passou aqui. Quero a galera toda falando aí, tudo bem, galera? Tudo bem? Tudo, Band. É isso aí, Tony. Então, valendo já a partir de agora, quem chegar aqui, já entra no link ao vivo com a gente lá. Com certeza. E já fala com a gente. Obrigado, galera. Valendo a partir de hoje. Obrigado, Tony. Valendo a partir de hoje a promoção aí do Grupo Bandeirantes de Comunicação Vale do Paraíba. Vamos conversar com o secretário. Pode posicionar o secretário de Segurança, de Defesa, né? Do Cidadão, que agora mudou, né? Antes era secretário de Defesa do Cidadão. Eu não sei se mudou o nome, mas se mudou, mudou pra melhor. E é com o secretário Leônidas, que nós vamos conversar com ele agora. Leônidas Pantalhão, de Santana, que é o novo secretário de Defesa do Cidadão. Secretário, obrigado pela presença. De verdade. Boa tarde. Torço muito pra que o senhor faça um bom governo e administre bem a secretaria. Houve mudança e Jacarei mudou, né? Secretaria de Segurança Pública do município. Não sei se foi isso que mudou. Aqui continua a Secretaria de Defesa do Cidadão? Não. Aqui mudou também a Secretaria Especial de Defesa do Cidadão. Com a reestruturação, passou a Secretaria de Proteção ao Cidadão. Então, Secretaria de Proteção ao Cidadão. Isso. Na Secretaria de Defesa Especial do Cidadão, nós tínhamos também o Departamento de Fiscalização e Posturas, que passa pra Secretaria de Sustentabilidade e Urbanismo. E o PROCON, que passa pra Secretaria de Assuntos Jurídicos. A Secretaria de Proteção ao Cidadão. Hoje, nós temos basicamente a Guarda Municipal, a Defesa Civil e o Centro de Operações Integradas. Todos os três setores muito relacionados com a questão de ordem pública. Pra quem não sabe, né, eu acho que todo mundo sabe, o COI é por conta do secretário Leônidas, Defesa Civil é com ele também e a Guarda Civil Municipal. É claro que tem no COI, tem lá o Félix, né, que ele é... Ele seria o que ali? Seria o diretor do COI? Seria isso? Sim. Ele tá com toda a gestão da administração do COI. Vamos lá. Secretário, hoje nós temos quantos homens da Guarda Civil Municipal, eu posso falar isso porque eu conheço e acompanhei os quatro anos, nós temos aí cerca de vinte viaturas, o senhor me corrija se eu estiver errado quando a fala estiver com o senhor, e essas viaturas da Guarda Civil Municipal que fazem a diferença no nosso município, elas estão paradas, sem condições de andar, por falta de manutenção, que durante quatro anos não foi feita manutenção nesses carros, manutenção cara, então é um problema que o secretário Leônidas vai ter que resolver nessa gestão e com a receita curtinha até que se estabilize tudo. Como é que o senhor pretende fazer tudo isso, além de coletes, uma série de outras coisas para proteger os seus homens? Logo no início que assumimos a secretaria, fizemos um levantamento da situação do efetivo, hoje são 304 guardas civis municipais, as viaturas, detectamos quase 20 viaturas com problemas mecânicos impossibilitadas de operar, agora já estamos priorizando o conserto daquelas viaturas que o custo é menor, mesmo assim ainda temos viaturas suficientes para o emprego dos guardas civis. Não prejudica o trabalho da guarda, não chegou a prejudicar porque tem um número grande de viaturas, embora viaturas já antigas, do ano 2011, são veículos vectra, que com o passar do tempo a manutenção deles acaba ficando mais cara, mas estamos priorizando o conserto de algumas viaturas com um custo menor justamente para termos algumas viaturas de reserva porque as quebras são constantes e sempre que quebrar uma viatura já tem que ter uma outra para colocar para não prejudicar a atuação do patrulhamento preventivo da guarda municipal. Coletes vencidos? Sim, assumimos também com o cenário de, no dia 10 de janeiro, estavam vencendo praticamente metade dos coletes balísticos da guarda, já não tem colete para todos e vencendo metade, então tivemos que fazer um remanejamento priorizando o colete para aqueles guardas que estão de serviço nas situações de maior risco, mas já conseguimos um recurso e já estamos comprando um lote de coletes que devem chegar nos próximos dias para justamente suprir e já temos uma previsão também de aquisição de mais alguns lotes daqui a alguns meses justamente para poder suprir. Diferente de alguns secretários que passaram pela secretaria antes de defesa do cidadão, eu ouvi uma palavra que o secretário Leônidas me disse fora do ar ali nos bastidores, ele disse, eu preciso de colete para proteger os meus homens, então alguém com vontade, com responsabilidade e respeito com a guarda, assume essa secretaria. Eu comecei a perguntar isso para sentir qual era a visão do secretário. Parabéns, eu gostei dessa sua colocação, poucas pessoas abraçam a guarda civil municipal com uma responsabilidade tamanha como o senhor está fazendo. Parabéns por isso. É, como havia comentado, chegamos numa situação também, a guarda municipal faz três anos que não faz um exercício de tiro e eu, como te disse, eu não consigo dormir tranquilo sabendo que os meus guardas não estão com o preparo adequado para o emprego na atividade. Ele pode ao virar uma esquina ter uma necessidade de parar a viatura para ajudar uma pessoa que está com dificuldade de atravessar a rua para atravessar ou pode também numa situação dessa virar a esquina e deparar com uma situação de assalto, com alguma pessoa armada, onde ele tenha que agir prontamente. E para isso ele tem que estar preparado. Ele está preparado, ele não pode nem ferir alguém, nem ser ferido numa situação em razão do seu despreparo. Que tipo de treinamento a guarda civil municipal de São José dos Campos vai ter com a administração do secretário Leônidas? Ele fala daqui a pouco, depois do intervalo.